Música O nosso programa dedicou o mês de setembro para tratar de temas que podem fazer a diferença agora nas eleições de outubro. A gente já conversou aqui sobre processos de checagem das declarações dos candidatos ao governo do estado e a presidência da república, sobre a baixa representatividade de mulheres nos parlamentos brasileiros, sobre pesquisas eleitorais e também sobre o interesse da juventude pelas eleições. Hoje, no último programa da série, nós vamos conversar sobre o crescimento da intolerância na política. Os nossos convidados são o médico-psiquiatra Euclides Gomes, vice-presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins e a cientista política Celi Pinto. Muito obrigada pela presença de vocês, bem-vindos ao nosso programa. E a gente começa perguntando para ti, Celi, que a gente vive numa democracia o que pressupõe a gente conviver com opiniões divergentes. Você acha que o atual momento político do país está retirando a legitimidade desse pensamento divergente? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que a questão da intolerância e do ódio que aparece na campanha eleitoral atual, ele já vem de uma longa data e ela coincide com a ameaça às instituições democráticas brasileiras. A democracia é um regime político que existe porque as diferenças são toleradas. Ou seja, no Brasil nós tivemos, desde a redemocratização, a primeira eleição com o presidente direto no Brasil, que foi o Collor de Mello, até 2014, partidos que se sucederam no governo, onde aquilo que nós chamamos as regras do campo político, tanto dos deputados, dos eleitos, como dos eleitores, foram absolutamente respeitadas. Isso constitui uma democracia, onde as posições podem ser muito divergentes, podem ser inclusive antagônicas, mas elas partem de um pacto que todas devem existir. Ou seja, não se desqualifica a existência do outro. A desqualificação da existência do outro em um regime político é uma grave ameaça à democracia. Uma não aceitação de resultados eleitorais é uma grave ameaça à democracia. Então, nós temos, não é a de hoje, nós temos um processo, isso desembocou nesse processo muito violento que nós estamos vivendo, mas isso já vem de dois, três anos atrás. Nossa democracia está com esse processo de violência muito ameaçada. O Brasil nunca teve a democracia tão ameaçada como tem hoje, desde o ano de 1963. Eu acho que o processo violento, a violência, a negação da política, porque a política é a negação do ódio, a política é a negação da violência. Não quer dizer que a política seja uma... A lista dos países maravilhosos. Maravilhas. A pressão, a luta, a contraposição, mas não pode haver violência. Mas há respeito. Mas há respeito às regras do jogo. E as regras do jogo são regras que todos devem concordar. Ou seja, quem ganha leva, quem perde reconhece. Isso são regras do jogo democrático aqui na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, em todos os países democráticos do mundo. Era aqui até pouco tempo. Doutor Euclides, do ponto de vista psiquiátrico, como é que a gente poderia desenhar a formação da intolerância? Bom, muito obrigado pelo convite, participar de um programa com um tema de tal relevância, talvez a maior relevância, não só nesse momento, mas em todos os momentos, já que o ser humano é um animal político, nunca deixou de ser. Eu reforçaria que, o que a Sérgio falou há poucos instantes, que não é só quando começou a democracia que começamos a perceber essas desigualdades e diferenças entre quem pensa política e quem não quer pensar política. Bem mais cedo, já 400 anos antes de Cristo, quando Platão dizia que quem não se dedica à política será governado pelos maus, e depois, Arnold Toynbee, no século XIX, ao final do século XIX, frisava praticamente a mesma coisa, mas ele ampliava um pouco mais, dizendo que o castigo de quem não se interessa pela política é ser governado por quem se interessa pela política. Então, ele não colocaria apenas como maus, o Toynbee já coloca como também podem ter políticos bons. O problema não é a política, a política é perfeita, o problema são os políticos. E os políticos dependem da escolha da população, a população é que faz essa escolha. Mas não dá para criticar também, é colocar toda a culpa do que está acontecendo, do que já aconteceu no mundo, não dá para ficar restrito apenas à questão do Brasil, porque a nossa democracia é muito jovem, não tem 30 anos, a Constituição de 88 está fazendo 30 anos agora. Então, não dá para cobrar tanto assim da população, mas o que está acontecendo realmente com essas pessoas que têm suas posições bem definidas, estranhamente as têm bem próximas às eleições, porque passada a eleição, vem um período de um vácuo sem se discutir tanta política, não sei quando isso vai brigar por quem ganhou ou tentar ajudar quem perdeu, como aconteceu na última eleição, mas normalmente não se pensa muito política, se pensa as consequências dos atos políticos. Nesse momento, como é tudo muito rápido, as posições pessoais, muitas vezes, não completamente embasadas, muito orientadas pela mídia, por grupos, na verdade, que constituem a detenção desse saber e que, por interesses pessoais e interesses próprios, pode fazer manipulações. A gente está vendo o tempo todo essa manipulação. E aí é uma armadilha, uma armadilha para a nossa população que um pensando A não aceita quem pensa B, e isso pela natureza humana, que é de disputar, como tem gente que gosta de um time de futebol, não admite o outro time, mas gosta do seu, nunca admite o outro. Só que, em se tratando de política, não é tão simples assim. Não é eu não gosto de A e você gosta de B, porque eu não gostando de A e o A ganhando, a minha vida no futebol, por exemplo, não vai mudar nada. Agora, na política, vai mudar muito, porque a posição desse que ganhar ou daquele que perder pode definir a minha vida no futuro e a vida dos meus descendentes. Então, eu acho que não é uma questão local, não é nesse momento, é uma questão que transcende o tempo. a questão da política e da influência na criação de conflitos, por exemplo, de relacionamentos. Vocês acham que o esgotamento do atual sistema político, onde as pessoas, os cidadãos, não se sentem plenamente representados, ele pode estar ligado a esse crescimento da intolerância na política? Primeiro de tudo, isso é uma falácia. Os cidadãos nunca são plenamente representados, representação plena não existe, senão não seria representação. Mas, segundo, que essa ideia que a mídia passa erroneamente, o você não controla o seu deputado, o seu deputado não me representa, é uma grande mentira. Os telespectadores devem saber, devem ter claro isso, que 70% das pessoas votam em candidatos que não se levem. Então, os candidatos não estão lá para representar o meu, o teu ou o teu interesse particular, que parece que é isto, que é uma certa mídia, passa. Ligue para o seu senador e veja se ele está representando. Liste, siga para o seu deputado. Não é isto. O deputado representa grandes interesses. E como nós temos um sistema político em que nós escolhemos, nós não escolhemos o candidato certo, nós escolhemos os candidatos dentro de uma lista formada pela uma elite partidária, em todos os partidos. Então, em alguns países, na Argentina, nos Estados Unidos e alguns outros, os militantes dos partidos podem intervir, através do voto, na confecção das listas partidárias. No Brasil, não. No Brasil, quem vai ganhar dinheiro e quem vai ser candidato de partidos é decidido por meia dúzia de pessoas em cada um dos partidos, independente dos partidos. Então, o que nós temos? Nós temos um balaio cheio de candidatos pré-estabelecidos em que um vai aparecer muito, vai ser papagaio de pirata do candidato da majoritária um monte de tempo e outros não vão aparecer nunca, como é o caso das mulheres. Então, na verdade, vão dizer assim, ou nós não elegemos o nosso representante certo. Outra falácia é que nós não achamos, nós não elegemos as pessoas não corruptas. Ora, será que existe um depósito de gente não corrupta que nós não descobrimos? É uma bobagem. Isso é uma bobagem que fica sendo repetida na mídia o tempo todo e as pessoas não. Ah, não, nós temos de achar o homem honesto. O homem honesto existe. Isso é bobagem. Isso é um senso comum de baixíssimo nível. Então, assim, ah, não, nós temos de escolher. Então, nós só temos corruptos lá porque nós nunca achamos, certamente, estar escondidinho num canto essas pessoas absolutamente honestas que nós vamos votar. Tu acha que a forma como a mídia vem retratando a disputa política faz com que a intolerância aumente? Evidentemente, porque faz interesse do aumento da intolerância, é interesse da destruição do pacto democrático, é interesse de qualificar o político todo como corrupto, é interesse... A corrupção matou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, depois, é pobre. A corrupção fez com que, em 1964, os militares gritassem que iam fazer uma ditadura contra a corrupção. A corrupção caçou os direitos do Celino Kubitschek, que depois não tinha dinheiro nem para ser enterrado. Então, a corrupção elegeu Collor de Mello. Então, a corrupção no Brasil, não é que ela não exista, ela existe no Brasil, mas ninguém está muito interessado na corrupção, nem quem foi para a rua gritar contra ela. Quando houve o impeachment da Dilma, havia vários cartazes dizendo, ele é corrupto, mas ele é nosso, com a fotografia de Eduardo Cunha. Então, a corrupção no Brasil, essa ideia de corrupção, quando ela surge na política, é um significante vazio onde cabe tudo. Onde tudo acontece. Então, essa ideia, essa grande luta contra a corrupção, ela também é uma falácia. nós temos de ser, nós temos de ser, se nós queremos transformar essa democracia em uma democracia madura, nós temos de parar de ser, fingir que somos ingênuos. Então, é todo um grupo de gente que faz a opinião pública que finge que é ingênuo. Não é que nós sejamos ingênuos, nós fingimos que somos ingênuos. Isso é muito ruim para a democracia. Os políticos também fingem. quando a gente tiver um debate com o Ronde da SBT, que as pessoas gritavam não, corrupção, vamos combinar, né, gente? Então, acho que tem, está na hora de parar com esse senso comum bobo que todo mundo não, sabe por quê? O problema atualmente não são fake news, isso é outra discussão boba. O problema é aquilo que as pessoas não acreditam e fingem que acreditam pelos seus próprios interesses. E aí, toda a intolerância, aí dá toda a violência. Ninguém acredita que pegando uma arma na mão você vai resolver o problema da violência, mas você acredita nisso porque você quer romper com a democracia, você quer colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a democracia lá, mas ninguém acredita. Você acha que alguém acredita que cada um com a arma na mão na rua vão acabar com a violência no país? Quem é que é de bom senso? Quem é que senta em casa e diz eu acredito que eu vou ver televisão, eu vou ver minha novela de televisão aqui com uma arma aqui quando chegar o cara lá e eu pá, mato o cara? O que é isso? É isso o país que a gente quer? É essa democracia que a gente está pensando como seres que estamos num país jovem, um país rico, um país milionário, um país profundamente desigual, mas muito rico. É essa democracia que você quer? A democracia da violência? Doutor Euclides. Eu quero complementar e, na verdade, concordar em algumas coisas que foi falado. Na verdade, a minha posição aqui é em relação à psiquiatria e como eu posso, como a psiquiatria pode ajudar nesse processo das desigualdades, das intrigas que ocorrem, até mesmo, às vezes, desfazimento de amizades muito importantes, mas só pegando o gancho que você colocasse, há bem pouco tempo atrás se falava muito de que todos os que estavam no Congresso, na política, eram corruptos. Na verdade, se chegou à conclusão que quase 90% eram corruptos. Então, a grande proposta é não eleja candidatos que já são, que têm cargo. Vamos mudar, só trazer novos políticos. Aí esbara naquilo que eu estou capaz de dizer. Quem é que faz a lista? Não é o povo que faz a lista. Então, a lista foi feita com os mesmos e as verbas de campanha são dadas sempre para os mesmos em maior quantidade para aqueles que oferecem uma maior possibilidade de vencer a eleição. Então, não muda nada. Essa é a grande falácia. Faça o povo gritar, o povo se esperneia, tenha a sua convicção, mas é quem vai decidir quem vai ser eleito somos nós, o staff, o status quo, o poder que já está digamos assim legitimado que é de uma maneira ou de outra. A democracia, a gente também não pode estar se queixando disso porque foi uma escolha popular de todos que estão lá e será novamente agora. Todos têm o direito de fazer as suas mudanças de voto se quiserem ou se não quiserem manter, mas é uma coisa individual, ninguém vai forçar ninguém a votar quando não quer. Mas a minha preocupação maior é como isso vai interferir no dia a dia do cidadão, como é que isso pode fazer a diferença. Então, constantemente, nós estamos vendo irmãos brigando com irmãos, com pai, com filha, com tio, com avó, com amigos. Nas redes sociais, eu vou te bloquear, eu não quero saber que você está falando sobre tal candidato, eu não gosto desse candidato, então eu não quero mais te ouvir, eu vou te bloquear. Isso seria melhor das condições, quando não vem uma contrapartida de agressividade. Ainda bem maior. Então, o que eu quero colocar na questão dos candidatos, se eles são bons ou são maus, eles são bons ou são maus. Essa é a grande realidade. Eles vão mudar jamais, ninguém muda. As pessoas ou melhoram ou pioram, mas não mudam. A personalidade é uma coisa inerente da característica de cada um, cada um tem a sua personalidade. Se ela tem uma tendência a sociopatia, se ela tem uma tendência a ser corrupto ou de ser corrompido, ela não vai perder essa característica dizendo, eu vou mudar a partir de agora. E quem escolhe os candidatos que nitidamente têm essa postura sabem que eles vão manter essa postura. Eles poderão piorar ou melhorar, mas jamais mudar dentro dessas características. Por outro lado, também se vê que ao longo do tempo, e isso não é uma prioridade nossa, não é uma prioridade do Brasil, não é uma particularidade do Brasil, que a classe política como um todo tem uma vida própria, ela se constitui num gueto. E isso a gente percebe claramente quando numa eleição acirrada, onde irmão brigou com irmã, filho com mãe, com pai, com todos os membros do seu laço familiar, do seu laço de amizades, ficam brigados depois das eleições por um bom tempo, por um bom tempo e os candidatos que quase se mataram na eleição estão todos lá se beijando e cada um pegando um cargo e sendo ajudado por outro que dificilmente essas mágoas ficam tanto tempo como ficam na vida pessoal. Então, isso é um alerta. A população precisa se dar conta que ela está lutando não é por ela, é pelos outros, de certa forma. Não é só para ela, tem que pensar no contexto. E o político está lutando por eles. Na verdade, estão lutando por eles. Evidentemente que dentro dessa luta por eles, eles têm uma participação social muito importante. Nós não podemos abrir mão da política. A política é fundamental. Agora, os erros, as falhas vão sendo resolvidas ao longo de uma democracia tão jovem como a nossa. E as mais velhas, as mais antigas, também tem problema. Agora, nós temos mais, com certeza. E a maneira de fazer campanha, que muitas vezes prioriza ataques pessoais e não o debate político, vocês não acham que isso também contribui para o crescimento da intolerância? Assim, eu posso falar uma coisa? A intolerância não é típica da política. Nós tivemos uma democracia, nós estamos vivendo, nós estávamos vivendo o período mais longo de democracia no Brasil. Mais longo do que o período chamado populista de 1946 e 1963. É o mais longo o período este, onde houve dois partidos que dominaram, que praticamente dividiam a política brasileira, que era o PSDB e o PT. E eram dois partidos que um não frequentava o governo do outro. Eram partidos que estavam em posições antagônicas. Quando eu falo em antagônicas, não estou dizendo que estavam se matando, brigando, etc. Eu nunca vi famílias se romperem relações, porque um era do PSDB e um era do PT. Eu já vi. As pessoas eram do PSDB, do PT, havia uma certa do PMDB, do PDT, do BEM, havia uma certa, havia um campo político que se acordava sobre isso, concordava que isso existia. O que está acontecendo nesse momento é que a política está sendo esvaziada. A violência não é uma parte da política. Eu discordo um pouquinho do Euclides quando ele diz que os políticos têm interesses próprios só vir em função deles e o povo vamos aqui. Acho que não. Acho que o povo tem melhores ou piores condições de acordo com quem está no poder. Ou seja, há melhores ou piores possibilidades para algumas camadas sociais e não outras de acordo com os governos que estão nos poderes. Eu acho que isso é meio comum em todos os países. acho também que esta violência que nós temos hoje, esta intolerância não faz parte da vida política. Óbvio que a vida política tem também muitos crimes, temos um famoso crime de 60 que matou John Kennedy ou Lincoln antes, ou seja, ou o próprio suicídio de Getúlio Vargas, são momentos muito violentos da história política. Mas a democracia não pode ter como princípio básico, como princípio articulador da discussão política a violência, a ruptura ou qualquer impossibilidade de diálogo. Mas não diálogo, não é assim, vamos ver qual é a tua ideia combinar com a minha, não é isso, isso é bobagem, isso é ingenuidade, não podemos ser bobos, não podemos passar para as pessoas, sentar na frente da televisão e ficar dizendo, não, vocês dialoguem com o seu pai, quem sabe, vocês conversam na mesa, não vão conversar na mesa, vão brigar em ponto final. A vida como ela é, isso já dizia Nelson Rodrigues na década de 50. Então, o que eu quero dizer é que o que se rompeu foi o pacto democrático da disputa democrática. Agora, se a disputa é entre as pessoas, óbvio que quando chega em uma eleição presidencial, é a pessoa que vai. Tu tem várias pessoas, tu não vai eleger ou um partido, tu vai eleger aquela pessoa. Então, as coisas se tornam pessoais, eles vão lá para o debate, eu sou melhor, mais bonito que tu, eu nunca roubei, todos nunca roubaram, entende? Mas, óbvio, eu não vou chegar na televisão porque eu quero ser presidente da república, eu sou um ladrão, óbvio. Evidente. Aí, eles não dizem que roubaram, mas, óbvio que não vai dizer, vai chegar na televisão e dizer, eu sou um ladrão, vim aqui, você quer ser presidente da república. Então, eu acho que o corte está mais embaixo. O corte, nesse momento, o que é assustador nesse momento é que a democracia, as instituições democráticas, o jogo democrático, o pacto democrático está em perigo. Devido à violência, substituir o discurso político, por mais violento que ele seja, mas que seja discurso político, que seja luta, luta de ideias, luta de facções que têm posições diferentes, que têm projetos políticos diferentes. Agora, nesse momento, nós temos um vácuo que as pessoas querem, é uma criminalização da política muito grande. Então, tem criminosos dentro, criminosos fora, não é por aí que nós vamos sair. Não é por aí que o Brasil vai sair dessa crise monumental, ética, econômica, social que eles se encontram. Veja bem, como é bonita a democracia. Ah, disse ontem, Ciro Gomes para o Cabo, nasceu ontem. Em menos de 20 minutos, nós já discordamos. O que é maravilhoso, porque, na discordância dela, ela me respeitou, a minha posição, e eu respeito a discordância dela também. Quer dizer, isso é um exemplo de como se vive as diferenças de ideias e opiniões, na verdade. Então, é claro, não é só a classe política responsável, ela não vive só em função dela, ela vive em função dela também, mas ela não vive só em função dela. Mas, em alguns aspectos, algumas políticas, eu não estou generalizando, vivem em função de si próprio. só certamente. Então, isso não tem nenhuma dúvida, basta ver os últimos acontecimentos. eles são absurdos, não dá para dizer que pessoas que amelharam fortunas incalculáveis pensaram no povo, absolutamente, talvez tenha pensado no povo também, mas uma boa parte é para eles. Alguns, uma grande parte. Até porque eles precisam manter esse manancial, digamos, de volta. Mas a questão básica... Precisa manter as lojas de joias do Rio de Janeiro funcionando. A questão básica, primordial, está no processo da educação. Eu acho que a educação ainda continua sendo uma grande bandeira, jamais hasteada por nenhum governo de maneira efetiva, porque ela tem que começar lá embaixo, lá na educação da pré-escola, que vai levar 30 anos para ter resultado, mas já se passaram muito mais de 30 anos a nossa política, a nossa república, e já poderíamos ter esses resultados. Então, quanto antes começarmos, que não seja para nós, que seja para os nossos descendentes, nós temos que iniciar. agora, nós não podemos imaginar também que a população seja completamente inécia, que não tenha inteligência. Eu acho que há um certo jogo de interesses também por parte da população. E isso vai ao encontro da minha teoria, de que quem é bom é bom, quem é mau é mau. Ponto final. Agora, vai mudar? Não, ele pode melhorar ou piorar. Mas a sua constituição, por natureza, porque veja bem, uma eleição ainda tem aquele aspecto de gladiadores, de arena, de coliseu. É uma briga, é uma luta. Alguém vai sair vencedor e alguém vai sair perdedor. E a plateia fica só assistindo. Mas só que lá, a plateia sempre ganhava. Aqui, a plateia sempre perde. Há uma inversão. A política atual, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, dentro do coliseu, a plateia está no meio do coliseu e os políticos estão olhando. Está entendendo? É mais ou menos uma inversão histórica, na verdade. Mas ainda é a melhor solução. Eu estava brincando até um dia com uma paciente minha falando sobre o casamento, se é bom casar, se não é bom casar. E eu dei uma, talvez uma pérola foi colocada e disse, olha, o casamento, ao longo de toda a história, é sempre, foi e até agora continua sendo a pior instituição que nós temos. Mas não tem nenhuma melhor. Então, nós temos que partir para isso. A política é a mesma coisa. é uma instituição que para nós é muito cara, é muito pesada, mas ainda é a melhor, não tem outra. Nós vamos viver num regime de exceção, nós vamos viver numa ditadura, nenhuma ditadura é boa, nem a ditadura do bem. Se é que é possível existir uma ditadura do bem. Então, claro que nós vamos sempre lutar o máximo que pudermos para manter esse processo democrático que levou tanto tempo para a gente conseguir e não podemos deixar partir agora. em relação ao processo das brigas internas que tu colocaste na questão, acho que sim, acho que a própria questão política, a própria mídia tem um pouco de papel nisso. Tem um papel que não seja, talvez, preponderante, não seja fundamental, mas é importante. Ela tem, cada cérebro vai receber essas informações de uma maneira. Quem estiver bem vacinado vai saber filtrar, vai saber levar adiante a sua maneira de pensar, outros que não estão bem filtrados acabam sendo levados. Porque a tática da política é levar, é trazer adeptos que pensem como aquilo que tu fala, mas não como aquilo que tu pensa. Essa é a ideia. Eu acho que eu tenho duas questões que eu gostaria de... Primeiro de tudo, eu acho que não existe o bem e o mal. Não existe os bons e os maus. Se a gente sair por aqui perguntando qual é o político... Aqui é um lugar ótimo para fazer isso. Qual é o político que tu acha bom? Qual é o que tu acha mal? Eu tenho certeza que vai ser a maior discordância completa de quem é bom e quem é mal. Um é diabo bem e um fulano. Ah, não. Esse é um diabo bom. Então, o bom e o mal são significantes que têm muitos significados. Não dá para se pensar que nós não podemos definir o bem e o mal. Não é um aniqueísmo, na verdade. Acho que as pessoas são interpeladas pelos políticos e as pessoas são interpeladas pelos políticos de acordo com suas vivências. Não apenas pessoais, mas históricas, de classe, de gênero, de raça, de cultura política, de nível educacional. Então, assim, quando alguém chega, não uma eleição dessas, um exemplo ruim, porque seria uma eleição municipal, chega em uma região muito popular, que não tem água, que as pessoas têm de caminhar 10, 1 quilômetro todos os dias de manhã para buscar água. Dizem, eu vou pôr uma torneira em cada frente da cada casa e eu voto nesse sujeito. Eu não estou votando conscientemente, evidente que eu estou votando conscientemente. Evidente que o meu voto está certo. Ora, se eu tenho de caminhar uma hora de manhã para buscar água, o sujeito chega lá e dizem, se o sujeito está mentindo ou não, é uma outra questão. Então, o eleitor, ele, eu acho que a educação é fundamental, eu concordo plenamente, a educação é fundamental, mas a educação é fundamental, não uma educação, por exemplo, porque a educação é fundamental, acho que ela, por exemplo, nós temos, o Brasil foi um país que se constituiu sem povo, não houve necessidade, o Brasil foi um país onde o Estado chegou de barco em 1808, junto com o Dom João VI. Então, o Estado chegou prontinho, de barco, foram largando, não houve uma revolução de independência no Brasil como houve na Argentina, no Uruguai, no Chile. E nesses lugares, as classes dominantes precisaram do povo para se constituir como Estado Nacional. Isso é a razão pela qual não existe analfabetismo lá. E aqui nós temos até hoje. Então, nós temos realmente um déficit educacional neste país, assustador. Isso, obviamente, se esse país fosse mais educado, nós teríamos outra situação. Mas nós temos também que tipo de educação. Se nós tivermos uma educação onde a única razão de ser é a competição com o meu indivíduo que está do meu lado, nós temos uma coisa horrorosa. Nós temos de pensar que educação nós queremos. Nós temos de pensar que uma educação cada vez mais mostra que as pessoas todas têm os mesmos direitos, que as pessoas todas são iguais, que a questão de raça e de gênero vá para dentro das escolas desde os três anos de idade. As crianças têm que ter necessidade de saber disso. O que é gênero? O que é opressão de gênero? O que é opressão de raça? Então, essa escolinha que vai mostrar só que eu tenho de competir para ganhar, para depois poder morar em Miami, essa escola não interessa para o Brasil. Nós precisamos de uma outra escola. Nós temos de pensar isso também. Óbvio, concordo plenamente. Ninguém fala... Só fala assim, a educação é importante, mas nunca passa desse ponto. Nós tivemos um governo de centro e um governo de centro-esquerdo durante 20 anos. Nesse país, ninguém mudou a educação. Não mudou a universidade, mas nunca mudou a educação básica. É um horror isso. Agora, que tem que ter uma educação mais voltada para a cidadania, mais voltada para o conjunto das pessoas, tem que ter. Só um segundo, já que ficou com uma certa dúvida em relação ao bom e o mal, na verdade, não em essência, mas na verdade na ação boa e na ação mal, eu faria apenas parafrasearia a sua colocação. O político bom não é aquele que vai na casa da pessoa que tem falta de água e diz, ó, eu vou botar uma bica de água aqui na tua frente, porque esse tem interesse. O político bom é aquele que vê isso e faz. Não precisa dizer que por ele tem isso. Senão eu não me voto. A gente está... Isso aí é mais do Tereza de Calcutá. Mas é essa a essência da política. Eu vejo política assim. Sim, mas acontece que está com uma democracia... Eu esteja com viés, talvez, ou talvez eu esteja ideologista também. Não, não, se tu é... Se tu é uma democracia, tu precisa... E tu vai... Tu disputa votos, as pessoas precisam saber o que tu fizeste. O projeto não é fazer uma coisa individual para cada candidato. Mas tu tem que dizer o que tu fizeste, senão eu não ia com a Madre Tereza de Calcutá, que nem ela tomou assim, passou de casa. Madre Tereza de Calcutá. Que também não era essas coisas. Eu queria agradecer a presença de vocês no nosso programa. Foi uma ótima conversa. Agora que está achando bom. E hoje a gente fica por aqui. Mas você pode rever essa e outras edições do nosso programa no canal do YouTube da TV Assembleia no www.youtube.com barra TVALRS. Receber, enviar para toda a tua rede social e depois de candidatar poder ganhar muitos votos. Não, isso... Eu não me pertenço. Definitivamente. Tá certo. Eu sonho de ser... Eu vou ter que dar uma editadinha ali no final. Esse sonho não me pertenço. Passou do tempo, é? Não, passou do tempo não é. Tudo bem. Ele dá um jeito. Mas não é que ali na hora de despedir o que é assim, né? Eu não consegui me despedir porque estava assim, né? Mas tudo bem, a gente corta. Muito obrigada para vocês.